A gente tem um problema muito sério. O problema basicamente é, se a gente tem uma única classe de serviço, a gente tem que superdimensionar a rede para aguentar os picos. Eu não necessariamente uso esse tubo de comunicação, esse tubo de transporte, 100% dele o tempo todo, só que eu tenho que ter uma folga para justamente quando vier uma demanda grande de tráfego, eu ter capacidade para continuar atendendo. Ou seja, eu superdimensiono o meu acesso. Outro problema, não é escalável. Eu não consigo crescer dentro disso aí, a não ser aumentar a velocidade de link, aumentava a velocidade das interfaces. E o meu tráfego de alta prioridade pode ficar preso em filas enquanto eu termino de mandar rajadas, picos de informação. O meu tráfego de alta prioridade pode ficar retido, esperando uma rajada muito grande, por exemplo, de tráfego. Isso é muito ruim. Múltiplas classes de serviço para aplicação de mobile backhaul é muito mais inteligente. A gente consegue gerar o mesmo custo, a gente consegue gerar mais receita, porque a gente suporta mais usuários, o QoS é muito mais ágil, a gente evita comprar links ou, no caso das operadoras, oferecer, ter os links muito grandes, a gente evita esse tipo de coisa. Um link com muita velocidade, pouco usado, é um link caro. Um link ideal é um link que a gente use ele basicamente inteiro o tempo todo. É um link eficiente em questões de custo. Então, a gente, com essas múltiplas classes de serviço, o tráfego de alta prioridade sempre enviado com prioridade, o tráfego mais sensível à latência é sempre enviado rápido, o tráfego mais sensível à perda é enviado não tão rápido, mas garantia de entrega, e o tráfego best effort, ou seja, aplicações em que o resultado não é muito esperado mesmo, ele é best effort, você manda e espera que chegue, pode pegar uma prioridade quando a rede está disponível, manda esse pacotinho. Então, a gente evita esse superdimensionamento da rede para as operadoras de backhaul, e a gente usa os links de forma eficiente, ou seja, a gente usa ele o tempo inteiro, bastante, fazendo com que o custo dele seja mais reduzido. E para as operadoras móveis, ela soluciona esse problema da manipulação de crescimento sem precedente, de forma eficiente, preservando ou melhorando o QoS. As operadoras móveis têm esse desafio, de repente a demanda numa determinada região, num determinado dia, cresce muito, um dia de evento, por exemplo, numa determinada região, aquela região vai precisar de mais banda, vai precisar de muito mais recurso da rede, que no dia seguinte não vai estar sendo usado. Isso é um grande desafio para as redes, as operadoras de móveis, de serviço móvel. O mapeamento das classes de serviço, recomendação do MEF para mobile backhaul. Bem rapidamente eles apresentaram para vocês as classificações, as performance tiers do MEF, e aqui é onde o mobile backhaul, o tráfego de mobile, entra dentro dessa classificação. A gente tem o nome, a classe of service, very high, high, medium e low, nessa mesma ordem. Sincronização entre as, é uma coisa fundamental na rede celular, é o sincronismo dessa rede, por questões da tecnologia, diversas questões que não vêm ao caso. Então, ela é um tipo de tráfego que tem que sempre tomar prioridade com relação aos demais. Modelo com quatro, class of service, ele vai no very high, a conversação, a sinalização e o controle da rede vai na class of service high, os streamings de vídeo, ou até mesmo de voz, quando a gente fala em VoIP, e interatividade e o background da rede, rodando na classe de serviços menor. Como a maioria dos modelos, a gente tem ou três ou duas classes de serviço, a gente coloca da seguinte forma, a gente coloca a sincronização no nível alto, e mantém as demais. Quando a gente tem duas classes de serviço, a gente faz a mesma coisa com o stream, e a gente joga em uma classe de serviço um pouco mais alta. Isso é um modelo que o METH recomenda que se faça para o mobile backhaul. É uma tabela do METH 22.1, essa tabela aí. E os performance objectives, segundo o METH, de frame delay, medium frame delay, interframe delay variation, frame delay range, frame delay ratio, e disponibilidade. É uma tabelinha, está lá no site do METH, no wiki do METH, em que eles recomendam esses performance tiers para cada um desses, esses valores, para cada uma dessas classes de serviço. Certo? Alguma dúvida sobre o mobile backhaul? agora eu vou falar um pouquinho da demarcação para a gestão da qualidade. Eu vou mostrar para vocês um produto do fabricante da Adva. É um produto em que a gente oferece essa solução para o acesso. uma das aplicações é o mobile backhaul, mas basicamente é um produto para a aplicação prática dos serviços do METH. Esse produto é o fabricante da Adva, a gente representa a Adva aqui, a gente é parceiro deles aqui no Brasil, a Arsitec. A Adva é uma empresa alemã, ela tem quase vai fazer 20 anos de mercado, tem mais de 1.400 funcionários em nível mundial. Tem basicamente duas linhas de produto, que é uma linha ótica, WDM, DWM, e a linha de demarcador Ethernet. A Adva é líder no mercado do acesso, quem dá esse título a ela é a Bridge Telecom, no México a gente tem bastante caixas também, mais de 13 mil portas Ethernet lá no México. E uma aplicação no Brasil da Adva, a gente tem justamente aquele interconexão de um banco, o Banco do Brasil, com 4.8 Tera de velocidade. Eu vou apresentar para vocês uma visão de um produto que é um pouco diferenciado dos demais. Ele não é um switch, a gente chama ele de demarcador, EDD, Ethernet Demarcation Device, ou Smart EDD, porque ele é um equipamento de demarcação inteligente. O que que isso vai ajudar a gente na rede QR Ethernet? No provisionamento, no gerenciamento de performance, no gerenciamento de falha, na distribuição de sincronismo tão importante dentro da rede de celular, por exemplo, é um equipamento em que vai doutrinar a sua entrada Ethernet, a gente está falando de QR Ethernet, a interface da UNI, é uma interface Ethernet, não existe uma interface E1, UNI, não, é uma interface Ethernet. Então, se a gente está falando de Ethernet, eu vou pegar essa interface de Ethernet e vou doutriná-la de acordo com os meus requisitos, de acordo com os requisitos do serviço. não é um switch, não é um cara que vai receber um frame, vai olhar para aquele frame, abrir, ver qual que é o destino dele, olhar para uma tabela e mandar, não é um equipamento, muito menos um equipamento de camada 3, que vai abrir, olhar a tabela, vai fazer essa comutação. Ele é um equipamento que é muito simples, por isso que eu gostaria de mostrar isso para vocês, estou tendo essa oportunidade de mostrar, porque é uma tecnologia muito simples, de prover esse acesso para esse tipo de serviço. A gente oferece um OAM bastante amplo, segundo o MEF, a gente segue todas as orientações do MEF, temos algumas coisas a mais, e evita protocolo sobre protocolo. A gente não faz, a gente não usa um protocolo de uma determinada camada para fazer o controle de uma rede que está rodando em outra camada, que troca informações em uma determinada camada, é simples, é um demarcador Ethernet, ele pega um frame Ethernet, que entra na tua rede, doutrina, classifica ele, policia, de acordo com o SLA, o SLS, e encaminha para o destino dessa maneira. O acesso e demarcação do mobile backhaul à ADVA, a gente tem os demarcadores, são demarcadores pequenos para fazer essa demarcação lá na base station, entra um tráfego, a gente classifica esse tráfego como de alta prioridade, um tráfego de menos prioridade, um tráfego que precisa de uma latência baixa, a gente classifica ele, policia e manda. Existem os equipamentos já Carrier Class na pré-agregação, onde a gente tem mais portas de usuários disponíveis e portas de maior velocidade para poder entrar na rede metropolitana e dependendo do tamanho dessa rede metropolitana, também temos equipamentos que os nossos equipamentos podem fazer parte dessa rede. A demarcação Ethernet eficiente, principalmente mobile backhaul e serviços inteligentes. Serviços inteligentes são aqueles serviços que eu falo para vocês que foi falado para vocês que tem um SEER, uma banda garantida, uma banda excedente e tem um burst, um tamanho determinado burst, é um serviço inteligente, onde eu posso, o cliente pode usar esse tipo de tecnologia a seu benefício. e a gente, os demarcadores da Adva, eles são demarcadores que podem doutrinar, como eu falei, podem doutrinar essa conexão lá na borda da tua rede. Demarcação em 10 gigas, a gente tem demarcadores que também fazem demarcação inteligente com portas 10 gigas. Esse equipamento a gente pode estar falando e de repente uma interface ENNI, ou seja, uma interface de entre operadoras definida pelo MEF, é uma interface Ethernet de 1 giga ou de 10 gigas. Então, eu estou subcontratando, eu preciso para atender um determinado cliente, eu tenho que contratar essa segunda operadora, só que eu quero que ela garanta que o serviço que eu estou contratando dela, eu quero que esse serviço seja garantido, eu quero saber, eu quero medir como que essa operadora está me entregando esse serviço, porque a operadora que vendeu o serviço final, ponto a final, de um ponto até o outro, fui eu. Então, eu quero saber o que o meu parceiro está fazendo. Ele pode estar onerando o meu cliente e o meu nome que está indo para esse problema. Então, com essa demarcação 10 gigas, eu consigo, na entrada do meu provedor de serviço parceiro e na saída dele, fazer essa demarcação. Demarcação, eu falo o ponto inicial, falo o ponto final e tudo que trafega aqui no meio, eu estou medindo, eu estou verificando se está de acordo com o SLA. Ethernet Service Activation é um teste completo desse serviço inteligente. Quando a gente fala em serviço que tem uma banda garantida, uma banda excedente e um burst, a gente precisa ser capaz de testar. Os testadores, quando a gente ativa um serviço, comprando um serviço inteligente, por exemplo, de 2 mega garantido e 5 mega total, eu tenho 3 mega excedente. Se eu rodar um teste de 2 mega, eu tenho que ter o meu resultado ok, perfeito, sem taxa de erro, porque eu contratei 2 mega garantido. Agora, os 3 subsequentes, eles não são garantidos. Se eu rodar um teste de 3 mega, o teste não vai dar ok. Por quê? Porque eu vou perder alguma coisa, a minha operadora falou para mim que ela vai de vez em quando dar uma descartada nesses pacotes aí. Esse Ethernet Service Activation que tem nos nossos equipamentos é um teste profundo no cenário real, onde eu testo a banda garantida, testo a banda excedente e, por parte da operadora também, eu testo se o meu policiador está funcionando. Às vezes é uma rede nova, eu tenho poucos clientes, é um acesso novo. O cliente vai praticamente usar a banda dele todo o tempo inteiro, porque não está tendo muito conflito, muita disputa naquele acesso novo, mas eu não posso deixar ele também de passar a banda que eu vendi para ele, então eu também testo o policiador. Ethernet Ring Protection Switching, como nosso amigo falou, a rede Ethernet é a maior substituta do SDH e uma das coisas muito boas que o SDH tem, que o MEF puxou, padronizou, é exatamente a proteção em 50 milissegundos. O SDH tem isso, a Ethernet não tinha, agora tem através desse anel. Eles reestabelecem em caso de perda de uma falha de um link em até 50 milissegundos. Confiabilidade e redundância, os produtos da Adva, eles são baseados todos em hardware, eu estou falando de FPGA, não estou falando de CPU, eu não tenho CPU, todas as funcionalidades que eu falo, que eu faço, eu faço tudo em hardware, não tenho que programar, eu não tenho que monitorar a CPU dessa caixa, tá? Ela não tem fãs, ou seja, mobile back hall, muitas vezes a gente está implantando também um projeto grande em uma rede celular e tem pontos dessa rede celular que não tem endereço, eu tenho coordenada geográfica, é no meio do nada. Um equipamento onde não tem ventoinha, ou seja, ele aguenta uma temperatura mais estendida, é bastante importante nesse tipo de implantação. temos também os equipamentos que é hair class, já com dupla proteção de fã, para essas aplicações de agregação e até na parte metropolitana. A gente também tem um produto bem específico para monitoramento da distribuição do tempo, é uma ferramenta muito importante para as operadoras que oferecem o mobile back house, seja ela proprietária ou alugada. Essa monitor